Bom, eu vou começar dizendo o seguinte, eu acho que uma boa notícia, uma boa atitude, que você já começa a perceber, é uma mudança com relação à maneira de tratar a internet. Todas as vezes que eu pude participar dos eventos aqui, a gente fala muito de telecomunicações e não fala quase de internet. Eu acho que finalmente chegou a hora de parar de falar de telecomunicações e começar a falar de internet. Por vários motivos. Primeiro porque as pessoas começaram a se convencer que realmente o que interessa não é o serviço de telecomunicações. O que interessa é efetivamente o que a internet pode fazer. Demorou muito para a gente chegar a essa conclusão. Muita gente continua chamando a internet de serviço de valor adicionado, mas todo mundo sabe que tudo passa pela internet. A gente tem, inclusive, falas do ministro dizendo o seguinte, a televisão vai para a internet, as mídias em geral vão para a internet. Então a internet ganha uma posição fantástica. O serviço móvel, celular, que depois virou móvel pessoal, é hoje, na verdade, terminar o móvel da internet. Dificilmente alguém pensa em comprar smartphone para usar o telefone. Mas eu acho que ainda a internet é um pouco maltratada do ponto de vista de negócios. A Abranet está fazendo um esforço bastante grande para mudar esse conceito, mudar essa visão. porque se vocês olharem com mais atenção a mídia, o futuro está nos chamados OTTs, nos serviços que vêm over the top, não mais nos serviços de telecomunicações, mas naquilo que você pode agregar de valor usando a ferramenta fantástica que é a internet. E isso é muito importante que vocês tenham em mente nos seus modelos de negócio. A internet continua ainda muito jovem, tem muita coisa para acontecer, mas como a atenção a ela já foi chamada muito fortemente, o que está acontecendo? Começa a se estruturar um arcabouço legal em torno da internet. Vocês vão ver aqui no painel, existe uma discussão do Marco Civil de internet, e fora a discussão do Marco Civil, existe uma série de projetos no Congresso tratando especificamente de uso da internet. O ajuste do CDC para comércio eletrônico foi só um dos exemplos daquilo que vai acontecer. O número de usuários da internet é muito grande, o número de reclamações dos serviços da internet cresce, e é natural que o Ministério Público e os órgãos, enfim, de governo, se movimentem para aumentar, de alguma forma, a regulação sobre esse assunto. A boa notícia é que o foco está em defender o consumidor, em aplicar o Código de Defesa do Consumidor e melhorar essa relação com o consumidor. Ótimo, eu acho que tem que ficar assim. Na parte de telecomunicações, o que isso tem causado é o seguinte, a gente tem, já há muito tempo, uma falta de projeto de telecomunicações. O projeto inicial de telecomunicações do país, depois da privatização, durava cinco anos, e depois disso a gente não teve um outro projeto. E na falta do projeto, as coisas vêm sendo remendadas ao longo do tempo. E os remendos, às vezes, têm coisas boas, às vezes têm coisas ruins, mas a gente não consegue identificar uma direção específica. O período que o ministro Paulo Bernardo está aí, a gente esperava até que alguma coisa em relação ao marco regulatório de telecomunicações fosse produzido ou acontecesse, mas não aconteceu e não parece que vai acontecer. E a gente tem, seguidamente, notícias que vão de um lado ao outro. Então, o que eu chamaria a atenção para os senhores do ponto de vista de governo? O PNBL, mais uma vez, continua sendo discutido, agora com uma interferência direta da Presidência da República, pedindo a criação de metas intermediárias, porque o plano é longo demais. Isso significa que o governo vai continuar tentando produzir metas de acesso à internet. O PNBL, apesar de ser um programa de infraestrutura, ele está focado em internet. Ele não é um programa focado em telecomunicações, ele é um programa focado em internet. E o governo vem tentando de tudo para fazer esse programa crescer. Existe um processo que, a muito custo, foi aprovado, de desoneração de construção de redes. Havia um prazo até que estava fixado agora, para a entrega dos projetos. Já existe uma medida provisória, incluindo uma mudança desse prazo. A gente ganhou um ano para poder apresentar os projetos. As isenções são interessantes, mas o processo não é muito simples. Toda vez que a gente envolve receita federal e redução de tributo, não é muito simples. Mas, de novo, o foco, se vocês olharem, o foco não é telecomunicações. Essa desoneração fala de data center. Essa desoneração fala de ponto de troca de tráfego de internet. Então, a internet começa a ganhar mais importância e eu acho que tem que ganhar mais importância também no negócio de vocês. As alterações que estão por aí de telecomunicações vão continuar e o panorama, para mim, é um só, sintetizando. Os serviços não são de interesse privado. Os serviços são públicos, prestados por empresas privadas, vão ser cada vez mais regulados. Existe uma interferência que deve aumentar. O IST é só um cuidado que o governo tem, porque o preço das telecomunicações entra no índice de composição de cálculo de inflação. Então, não se pode deixar esse serviço escapar do controle, pelos impactos que tem. Então, usar o IST é uma coisa normal. Mas o uso do IST indica que vem aí controle de preço. Controle de custo, acompanhamento de preço. Que é uma coisa que a gente fala desde há muito tempo. Então, não dá para continuar com estimativas 80-20, 30-40, chuta daqui, chuta de lá. Em algum momento, vocês vão ter que aproximar isso da realidade, porque a Anatel está montando seus modelos de custo e vai aprimorar o acompanhamento, particularmente, na parte de telecom. Ainda na reestruturação da Anatel, só para fazer um comentário, eu acho que foi muito mais do que uma reestruturação. A Anatel tem duas prioridades agora. PADO, procedimento administrativo, e defesa do consumidor. São os dois elementos que são prioritários da Anatel. O resto ficou um tanto quanto diluído. Procedimento administrativo é uma despesa gigantesca. Tem 42 mil, 43 mil processos rodando na Anatel. Duram, em média, 450 dias. E custam, diria para vocês, entre 20 e 30 mil reais para cada um dos seus detentores. Resultam sempre em multas ou sanções administrativas de alguma forma. As decisões dificilmente são mudadas. E o processo administrativo que é usado aí é muito confundido com o processo que, eventualmente, você usa no judiciário e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Cuidado com isso. Porque esses procedimentos administrativos foram alterados no novo regimento interno. Diferentemente do meu colega aqui, eu acho que o regimento interno fez algumas coisas importantes, talvez quase imperceptíveis, mas fez algumas coisas bastante importantes no que diz respeito à situação do procedimento administrativo que pode ser usado pela Anatel daqui para frente. Só para vocês terem ideia, no novo regimento está consagrada a denúncia anônima. Que era algo que não existia. Então, mais uma vez, eu não gosto muito desta versão, porque a denúncia anônima caracteriza aquela situação em que você precisa preservar o denunciante porque o risco de que alguma coisa aconteça a ele é muito grande. Isso é tratar o denunciado como um elemento perigoso. Eu não gosto muito dessa visão, não. Mas isso está previsto no documento. Finalizando, eu acho o seguinte, o número de oportunidades que se apresentam é enorme, e as boas notícias podem vir daí, estão todas na internet. Se a gente fugir da telecomunicações e passar a cuidar mais da internet, eu acho que a gente vai viver mais de boas notícias do que se trabalhar com telecomunicações. O que a gente precisa é lutar para que telecomunicações não sejam uma barreira. Defender a neutralidade de rede, defender o uso das redes de maneira aberta, para que a internet possa continuar a crescer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí